Chega pra lá Chega pra lá Eu sei que vai ser melhor Ficar o tempo só Amor agora não E nada E nada Pode acontecer Se eu tento de ter Fechado o coração Eu sei que vai ser melhor Ficar o tempo só Amor agora não E nada Chega pra lá Poderá conter Se eu tento de ter Fechado o coração Eu sei que vai ser melhor Ficar o tempo só Amor agora não E nada E nada Pode acontecer Se eu tento de ter Fechado o coração Eu sei que vai ser melhor Ficar o tempo só Amor agora não Ficar o tempo só Amor agora não Ficar o tempo só Amor agora não O primeiro amor Existe alegria Qualquer coração Em nossas vidas Há mais doce ilusão Há mais doce ilusão Há mais doce ilusão É um espírito Não quando Quando se eu tento de ter Se eu tento de viver Já não sei, é louco Com qualquer prazer O primeiro amor E vir pra trás Há mais doce ilusão E assim Assim Sucessivamente Não E não Só basta Aventura Há mais doce ilusão Há mais doce ilusão Tiver o tempo só Porque neste mundo Tem desilusão Nesta falsa ajuda, mulher da vacuna, para os corações, eu disse assim, quase, obsessivamente, não, não, só batalha e cura, não. Tevemos de fundo, porque neste mundo tem desilusão, nas falsas ajuda, mulher da vacuna, para os corações, mulher da vacuna, para os corações, mulher da vacuna, para os corações. Quem foi que falou que eu não sou o moleque atrevido, ganhei minha fama de bomba num samba de roda, faço o tempo que eu fiz pela música, me faça, me faça o favor, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Também sou bolinha de frente de toda essa história, nós somos do tempo do samba, sem trânsito e sem glória, não se discute o talento, mas eu argumento que faça o favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem vida e sem ser valente, trazendo um efeito certo, preconceito e o mundo que a gente tem. O dinheiro é fácil de ver, que essa luz é a nossa raiz, tá jogando de gente, tá falando de fãs que não vai vender. Alô, raiz de pagode! Por isso, o velhão divisa, respeita a camisa que a gente suou, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando chegaram o guerreiro pro mundo, primeiro saber quem eu sou, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Quem foi que falou que eu não sou moleca divino, ele é a fama de bomba num samba de roda. Quem foi que falou que eu não sou moleca divino, ele é a fama de bomba num samba, sem trânsito e sem glória, não se discute o talento, mas eu argumento que a gente tem. Quem foi que falou que eu não sou moleca divino, ele é a fama de bomba num samba, sem ser valente, não se discute o talento, mas eu argumento que a gente tem. Quem foi que falou que eu não sou moleca divino, ele é a fama de bomba num samba, sem trânsito e sem glória, não se discute o talento, 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 sem glória. Quem foi que falou que eu não sou moleca divino, sem glória, não se discute o talento, 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 Onde você for, a trave já é Irei, se você quiser A saudade do outro, volta meu amor Assim, se você quiser Onde você for, a trave já é Irei, se você quiser A saudade do outro, volta meu amor Assim que vai A saudade do outro, volta meu amor Assim, se você quiser A saudade do outro, volta meu amor 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 Vem malandro da bancada ver leão vira leão Amacuba da negra é boa Amacuba da negra é boa Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Fala no cacique e samba Não fique de barra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Quando a gente já vai abelhar Vou dar a partida É, vem cá O de sem corpo não dá Já eu tô preparando jantar Vem pra sua pimenta manjar Pimenta não pode faltar Seja o seu tempero é onde a dura Vem pra sua pimenta manjar É, vem cá Seja o seu de choque O de contra de venda O qualquer Você é na Bahia O de olho no racaracé Tem uma preta no Agrão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL na escada lá de casa, a gente começou e saiu essa musiquinha que a gente considera como um hino nosso que diz mais ou menos assim Reinaldo, que também tá lá em cima, né? Jair, o grande Reinaldo, o poder o dia da Involta Essa é a vida Essa é a vida Eu sempre quis Viver tocando, cantando e salvando com o grupo Raiz Essa é a vida Eu sempre quis Viver tocando, cantando e salvando com o grupo Raiz Quando chegamos Quando chegamos aqui Era assim Cada um com você Quando chegamos Quando chegamos Aqui Era assim Cada um com você Hoje meu valor me foi respeito Vem morando até tudo o meu peito Viver a inspiração Pra concluir Com o cabalho e bandeiro O reino dos pagodeiros E é uma linda canção Vem cantando Com o repique e o tamborim E é a rapaziada E vai chegando assim Vem cantando Com o repique e o tamborim E é a rapaziada E vai chegando assim Quando o Raiz chegou Cheio de animação Trazendo o pagode No peito e no meu coração Quando o Raiz chegou Cheio de animação Trazendo o pagode No peito e no meu coração Quero ouvir o meu panqueiro Eu também pisei na folha seca Vem fazer chua, chua, chua Deixa o achuar Chuá, chua Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Deixa o achuar Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não me dê Você ser e dá-lhe Eu vou lhe contar por quê Eu fiz era folha seca, me fazia chuar, chuar Eu também fiz era folha seca, me fazia chuar, chuar É chuar, 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 chuar É chuar, 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 chuar Bem cansado de pagode, eu me mantenho Mas eu vou vaciar, vou vaciar no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, povo cearense, eu não quero nada por mim Ceará botou, santa dona na janela É Ceará, Ceará botou, santa dona na janela Amigo, se for a Recife, me traga um hippie de papo amarelo Também me traga uma cancha de bala, que eu nunca lembro da Parabela Se você for da Bahia, me traga uma cancha de bala no mundo Eu preciso por isso, eu vou botar no oitão, que pegaram por mim Mas eu fui vaciar, fui vaciar no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, povo cearense, eu não quero nada por mim Ceará botou, santa dona na janela Ceará botou, santa dona na janela É Bahia Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te quebrou Esse campo morena, moreno A morena, a moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te quebrou Esse campo morena, moreno Bahia na serrana, Bahia na serrana Eu queria partir Ela me pediu Para eu não ir Dizendo que o amor tornasse a serrinha Ela jamais seria minha Então, eu resolvi abrir Pra não ver a minha Bahia Chorar Pra não ver a minha Bahia Chorar Seja com o peco, pôde a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Ô, vou bater que não vou um dos juramentos Você manda com o cu cu, você manda com o céu Tô de loura na espera, que até dentro de uma roça Não pode voltar Quando eu em cima, dou um beijo, ou embaixo Quem acabou com o sargento da polícia militar Vai ser esse, ô, 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 ô Você era minha, ai, ai, ai A vida feliz não é longe das que iríamos provar Só tem duas coisas que vão impedir Você é sorrido e perguntará, meu bem, que será Olha eu que vencer e responderei A sobra da igreja, meu bem, vou voltar e te olhar Meu olhar tá te dizendo que você quer me namorar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Vem menina moça 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 Vão continuar de fundo de que tal, mais ou menos assim Tá aqui no samba antigamente, né? A gente fazia o samba Dizem que vem lá do salvia, não é? Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, kate yo-yo Kate yo-yo Kate yo-yo, Dona Pia Kate yo-yo Kate, kate Dona Pia Kate yo-yo Kate, kate Dona Pia Kate yo-yo Dona Pia, Dona Pia Dona Pia, kate yo-yo Kate yo-yo Kate yo-yo, Dona Pia Kate yo-yo Kate, kate yo-yo Cadê Ioiô? Cadê? Cadê? Cadê Ioiô? Ioiô, moleque maneiro, velado, salgueiro e venceu o valor Ele toca a cavaque-bandeiro e não bate no rotei, talvez caçou Sabe qual é o seu caracadero? É o poder de cavate, caçou Quando ele encontra a baseada, só chega em casa de manhã Dona Pia, Dona Pia, Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô, Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê? Cadê Ioiô? Cadê? Cadê Ioiô? Cadê? Cadê Ioiô? Cadê? Cadê Ioiô? Quero encontrar esse golpe, que temos de chamba, é sensacional Para lembrar o bagote, que tô preparando lá no meu café E foi no chamba patente que eu vi o valente pensando a Ioiô Mas ele sabe descer, eu jogo maluco de bomba roubou Dona Pia, Dona Pia, Dona Pia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê? Cadê? Cadê Dona Pia? Cadê Ioiô? Cadê? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Que me amaração da nada, é com este livro Fazendo morada, dentro do meu peito Fechando em perfeito o meu vivendo Fechando em perfeito o meu coração 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 Não tive tempo de dizer Deus Quantas promessas que eu não cumpri Mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o assunto também A tempo ao tempo de poder se divertir A tempo ao tempo de poder se divertir Não sei dizer que será o melhor pra nós Viver assim num cantinho juntinho às horas Intentar o mundo do que é bom Só intentar afinado no mesmo tom No fim, a careza é de um grande amor Pra mim, pro meu peito eu sei nessa dor E depois de saciado, vou te dançar Só se posso dizer amor Já é hora de esquecer E depois de saciado, vou te dançar Só se posso dizer amor Já é hora de esquecer Amor, já é hora de esquecer Amor, já é hora de esquecer Eu vou pra campo e de lá vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor, não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai clarear Ai, amor Amor, me perdoa certas vezes eu sou Por essa zona do corpo e não me vou te contar Você sabe ver minha doce é uma diêmia Quem tem a alma boêmia não consegue segurar É que o samba pega aqui nem pé disso E quando me lembram disso, só saio quando acabar Eu vou pra campo e de lava pra lava Aí o bom senso me escapa Amor, não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai clarear Tô ouvindo! Corro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de barulho Eu vou te levar Você dorme sempre Eu não! Eu não vou te ajudar Quando dou um som na viola Eu quero cantar Corro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de barulho Eu vou te levar Você dorme sempre Eu só vou tentar Quando dou um som na viola O galo cantar Quando dou um som na viola O galo cantar Quando dou um som na viola O galo cantar Já ganha seu amor Se mantinga E aí, meu compadre! Foi a giga de um bom capoeira Veio a terra na sua emoção Com seu coração de zoeira Foi a beira do rio em você Com uma ceia com um bom e um flor Uma luz pra guiar a sua estrada A entrega perfeita da comunidade Descobri que te amo demais Descobri que você me ama A minha só me segue a minha verdade Como na casa essa linda é moça E dentro do pé, dentro do meu coração Vem baixinho agora! Vem baixinho, baixinho, baixinho! Vem baixinho, baixinho! Meu amor, meu amor, incendeia Nossa cama parece uma teia É olhar uma luz que clareia Meu caminho, tal, tal, tal Lua chega Eu nem posso pensar de te ver A divisa essa dor terminar Em você minha felicidade Morreria de tanto que é a verdade Descobri que te amo demais Descobri, descobri, descobri Descobri em você minha paz Descobri seguir a vida Verdade Vamos dar cara essa linda é moça E tanto que é mesmo que é moraça A minha paixão adormecerá A minha paixão adormecerá A minha paixão adormecerá Descobri que te amo demais Beleza, aprendam! Rapaziada! Apresto! Vamos chegar, rapaziada, devagarinho Não, pra que ela tentar O que aconteceu Era de chorar Eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por entender E o amor não pode haver Sem compreensão A desunidade Não, pra que ela tentar E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Eu destruí O que era seu Mas eu não Ai, me dá! Não, pra que ela tentar Essa outra raiz Eu lhe dei a mão Era de chorar Eu lhe dei a mão Eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Queria aparecer E aí está O que aconteceu Você destruí O que era seu Eu sou você Você entrou na minha vida Usou O que aconteceu Eu sou Fez o que fiz Agora se desespera Dizendo que é Que é infeliz Não foi surpresa Até mim Você começou Pelo fim Não me tomou Ninho pra onde Quem é ruim E assim Quem sabe Essa água Passando Você vem assim Desde mim Você é um instante Se sentiu um prazer Não me desce de mim Você é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Mais uma vez Se precisa pode me procurar E agora Agora eu sei O relógio E o amor Que você se abriu Não foi igual Ao que você entendeu Era mentira O que você julgou Mas não foi mal Eu aprendi E aí Na hora do supor Eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Que o dia Me fez apaixonar Por alguém De uma pausa Não sou de reação E aí Você vai ver Que você vai ver Que esse brinco É toda boa E nada De tempo Eu fiquei sem iê Coisa mais linda Vida que vem Para o bem Vai lá Vai lá Pois a marida Vida que vem Para o bem Pois a marida Vida que vem Para o bem Pois a marida Vida que vem Para o bem Eu fiz o pagode Trampo Chiqui Do jeito que em Brasileiro Parabá O balão Comprou um Trampo Chicholá E achou que era Facodil Do jeito que em Brasileiro Parabão O balão Comprou um Trampo Chicholá E achou que era Facodil Chegou na roda De trampo Comprou-se 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 Que era profissional Comprou-se A cerveja De decorada Comprou-se 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 E achou que era Facodil De trampo De trampo De trampo De trampo De trampo Mas no final do bagote Maior repulho Comprou-se Porão cobrado Malucos Depois ele disse Eu pago amanhã E nós temos lá Acostumados Pagamos 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 Nosso amor É com a mutata Fiz o pagode Do meu município E achou que era Pagamos É que eu fiz o pagode Do meu município E achou que era Pagamos É que eu fiz o pagode Do meu município E achou que era Pagamos Do meu município É que eu fiz o pagode E achou que era Pagamos Eu sei Eu sei Eu sei Que aonde mais amou É verdade Eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no beijo E no teu calor Hoje eu ando feliz demais Vou torrindo e vivendo em paz Meu amor Meu amor Talvez Amanhã Quando o sol ganhar Eu vou ser a te prometer Todo dia Te apontar Toda noite Amar você E pra sempre Viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor Meu amor Eu sei Que é amor E não é Que é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Te amo Eu sei Que é amor E não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Te amo É amor Ele é meu olhar Ele é meu olhar Tudo que já sonhei Vou realizar Eu só sei que te quero E não vou te deixar É você Acontece meu cantar Que alegria de viver Com a que eu posso respirar Eu vou correndo te encontrar Me leva pra casa Me deixa te amar Me leva pra casa Me deixa te amar Me leva pra casa Me deixa te amar Não tem banheiro Só tenho banheiro e pior Mas vem de graça pro meu samba que ele consome Menina pra ser desamor, pra ser tanta beleza O samba assim como a flor da bela do Rio Menina pra ser desamor, pra ser tanta beleza O samba assim como a flor da bela do Rio Vem samba, iaiá Vem samba, ioiú Vem samba, iaiá Vem samba, ioiú Só que o pior que não faz samba na bebida O samba é o tesouro maior que se deixa na vida O samba é a liberdade, sem cena e sem guerra Vem samba de boa vontade, tem paz nessa terra O samba é a liberdade, sem cena e sem guerra Vem samba, ioiú 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 Vem pra roda, menina Tem mexe com as cadeiras, vem samba Tem mexe com as cadeiras, vem samba Tem mexe com as cadeiras, vem samba Mas nesse sábado é tardia Tem gente amiga, vem samba Tem mexe com as cadeiras, vem samba Tem mexe com as cadeiras, vem samba Oh, ia, ia Ia, ia Ia, ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Ia, ia Me cansei de ficar Me cansei de ficar mudo Sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo Como está? Como está você, paedida? Tô cansado de rir Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está? Com o fim do nosso amor Eu vou tomar lugar, hein? Eu também tô aqui Já nem sei pra onde vou Outras noites sem dormir Alivia minha dor E me faça um favor Sorri Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços É reciclado É reciclado A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Minha dor é doida Essa pra você Eu amo que não tem saída Eu te amei Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Eu amo que não tem saída Quando você eu vivi O mais lindo sonho é de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe o quanto eu te amei Do sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Entra de meus sete cordas Me deram Como o pé de coração Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Eu te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim Isso é raiz do pagode Respeito Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou Não sei por onde vou começar Será que amor Que amor parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha atenção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira O oceano de amor Que não pode secar Não pode não Minha paixão Antijo é pra viver E você pode usar E você pode usar E a luz do teu olhar E você pode usar E a luz do teu olhar 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 E você pode usar E a luz do teu olhar E a luz do teu olhar E você pode usar E a luz do teu olhar Posso pedir aquela notinha? Aquela que todo mundo aprendeu Nos vídeos de WhatsApp, né? Essa música Todo mundo aprendeu Nos vídeos de WhatsApp Até quem não toca violão Pede a nota dela Toninho Gerais Dá um lá maior Dá um lá maior Dá um lá maior Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só de mensa Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar Não vou aceitar Faço o vento Toninho Gerais Tente me preservar O que a gente não vê O coração Segura lá embaixo Vamos fazer o primeiro Retorno lá embaixo Lá embaixo Vou te admirar Vou te admirar Se não for lugar E não se exibir Com o castigo O esconderijo Eu estou no perigo Dos nossos amigos Me viram chorar Não quero nem Não quero nem Vem peso Vem peso E você chegar E me encontrar Tu sabe Eu me peço Um favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Presidente sano, sagrado e confano Que foi nosso amor Lá-lá, lá-lá-lá-lá, eu fui Respeito o ensino, sagrado o papado Que foi o nosso amor Que foi o nosso amor Que foi o nosso amor Um vangalô no banho do canto da cidade Com grande amor para comportar minha felicidade Canção de poesia brasileira A direção só mostra de mim Meu coração, a sede e ovo A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Um vangalô no banho do canto da cidade Com grande amor para comportar minha felicidade Canção de poesia brasileira A direção só mostra de mim Meu coração, a sede e ovo A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Que tão do céu, que tão do céu Que tão perto a recebê-la Estrela, divina luz Aonde volta, na janela onde ela a pé conduz E a boa época que hoje vejo eu fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim, sentindo assim O meu interior A luminosidade é a luz do nosso amor 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 Chamo Guilherme. 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 Eu levei, levei o meu samba pra manhã em santo redal Quando uma hora eu caio, eu mato lá Eu levei, levei o meu samba pra manhã em santo redal Quando uma hora eu caio, eu mato lá Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro palmar Igual o mar, igual o mar É hoje o dia A alegria e a tristeza É forte, quem sabe? Diga espelho meu, diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Coisa linda!